O Castelo de Sesimbra, um dos monumentos mais emblemáticos da região, foi o ponto de chegada da terceira edição da clássica da Arrábida, Taça Jogos Santa Casa. A prova reuniu todas as equipas profissionais de Portugal e várias formações de outros países, num total de aproximadamente 175 ciclistas. Jonathan Lastra, da Cacha Rural, foi o grande vencedor da clássica da Arrábida. O corredor espanhol chegou isolado à meta depois de pedalar os 185 quilómetros em 4 horas, 26 minutos e 54 segundos. Estou muito feliz, foi uma carreira muito bonita, muito disputada e a minha primeira vitória como profissional. Com uma diferença de apenas 10 segundos, Raul Alarcón, da W52 Futebol Clube do Porto, vencedor das últimas duas edições da volta a Portugal, conquistou o segundo lugar e David De La Fuente, o terceiro, a 14 segundos. Sim, foi uma clássica muito bonita, muito rápida também. E, bueno, é verdade que correu bem. Até a parte final, ficamos sete ciclistas. Na parte final, segundo classificado, temos as sensações e, bueno, agora, vou fazer isso, muito talentoso. Como visitante, vai regressar a Cisimbra? Sim, por supuesto. Estive também a olhar um pouco, não? Como esta terra é muito bonita e gosto muito. A prova incluída no calendário da União Ciclista Internacional teve início às 11h40 da manhã, em Palmela, passou pelo Conselho de Setúbal e veio terminar um pouco depois das 4h da tarde, no Castelo de Cisimbra. Para a organização, o balanço da clássica da Arrábida é bastante positivo. Esta edição, assim, em primeira mão, foi um grande sucesso. Teve uma adesão bastante interessante de equipas estrangeiras. Estiveram presentes, basicamente, todas as equipas portuguesas. E, do ponto de vista desportivo, foi extremamente competitiva, uma prova muito rápida e, realmente, foi um grande momento de ciclismo. O túnel da Assenta, para alguns, um bocadinho mais complicado. Faldo do Grafonde e o Médio Fonde que realizou-se de manhã. O que é que lhes disseram a alguns dos atletas que participaram e que passaram aquele túnel? Já são profissionais, se calhar não sentiram tanta resistência. Uma subida daquele género, sobretudo no final de uma prova, é sempre dura. É dura para todos, sejam uma dores ou sejam profissionais. Mas, sem dúvida, é um segmento da prova muito exigente e fez a diferença, foi marcante na decisão do vencedor. Cada vez mais a região se assume como um destino de ciclismo. As equipas estrangeiras que vêm cá sentem-se bem aqui. Muitas delas ficam mais uns dias. As equipas portuguesas, igualmente. Eu acho que temos tudo, reúne-se as condições para que a rápida se vá assumindo cada vez mais como um destino de ciclismo a nível nacional e internacional também. Bom, neste momento finaliza-se o primeiro ciclo desta clássica. Ou seja, basicamente completaram-se os primeiros três anos. Estamos em fase de reavaliar as possibilidades para o futuro. Ainda não está nada definido. Eu acredito que o projeto vai continuar. E acredito que se vai manter neste formato, ter a chegada e partida num sítio distinto. Mas, para já, ainda não há nada definido. Criada em 2017 a clássica da Arrábida, surge no âmbito de uma parceria entre a Federação Portuguesa de Ciclismo, a empresa Lima Limão Cycling Service, e os municípios de Sesimbra, Palmelo e Setúbal, com o objetivo de promover o ciclismo e as potencialidades da região da Arrábida para a prática desta modalidade. Inserido na estrutura da competição, realizou-se também no mesmo dia o quinto Grã-Fondo da Arrábida, com a participação de mil ciclistas amadores. A prova dividiu-se em dois percursos, um de 130 quilómetros e outro com 89, e teve início às oito e meia da manhã para terminar já depois do meio-dia, no Castelo de Sesimbra. E aí